escorpião bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário tudo se moverá muito rápido ao seu redor e eles pedirão todos os tipos de coisas não diga assim a todos é anunciado uma recuperação de energia que será muito eficaz para iniciar um projeto muito importante para você deixe-se guiar pelo seu talento e intuição não vai te decepcionar hoje sua necessidade de movimentos será canalizada para uma atividade esportiva que regulará seu apetite não confie em ninguém além de você hoje você será mais construtivo ao descobrir as coisas por conta própria sua natureza realista será de grande ajuda para as pessoas ao seu redor mas você não é bom em perceber seus próprios limites não se esqueça de pensar em você humor hoje sua sensibilidade está em brasa não se força se mostrar duro e forte será pior tenha cuidado para não ser negligente em suas circunstâncias atuais seu otimismo não conhece limites hora de obter alguma perspectiva cuidado com seus impulsos que podem fazer você falar muito rápido encontre outras maneiras de ser notado amor hoje você vai ganhar pontos com seu parceiro graças a sua calma e segurança interior o que torna seu carma muito alto o caminho tranquilo lhe trará suas maiores conquistas sua necessidade de reconhecimento será sua maior motivação mas você pode ser criticado se não demonstrar seus verdadeiros sentimentos por seu parceiro você estará de bom humor e pronto para recomeçar e esquecer seus ressentimentos aprofunde sua compreensão da outra pessoa e dos outros e tire essa sua armadura corporal dinheiro seu espírito de luta irá demolir os obstáculos que surgiram 15 dias atrás negócios ousados são esperados no futuro você não está com disposição para tarefas difíceis será mais eficaz se você seguir seu instinto natural de auto preservação será fácil para você encontrar soluções técnicas novos horizontes estão se tornando acessíveis na frente material trabalho sua solidariedade será sua maior fonte de satisfação profissional não trabalhe sozinho sua natureza impulsiva faz com que você se rebele contra as ordens a seguir mas seja paciente coopere este é o momento de fechar a porta para considerações profissionais e fazer uma pausa se possível tem um bom dia escorpião até amanhã